Minha saudação a toda a Diocese do Crato, aos padres que a partir de agora ouso chamá-los de filhos pela fé. Uma saudação a todo o laicato, a esta igreja centenária de uma presença forte em toda a região. O Santo Padre, o Papa Francisco, me nomeou bispo, sétimo bispo desta Diocese. Quero desde já pedir a oração de todos vocês e dizer que chego como filho de Francisco de Assis, com a consciência de que o Senhor me escolheu porque não viu entre os pecadores, nenhum mais viu, nem mais insuficiente, nem maior pecador do que eu. Chego para que, em comunhão com esta igreja particular, possamos dar continuidade ao grande trabalho de evangelização que os meus antecessores deixaram nesta terra. Conto com as vossas orações para que o bom Deus, que me chamou a conduzir o seu rebanho nesta querida Diocese do Crato. Conceda-me a sabedoria, a caridade, a misericórdia e a firmeza necessária, a fim de que possa bem pastoreá-la, a fim de que o meu coração, com a ternura de Francisco de Assis, possa ser um instrumento de comunhão, de fé e de esperança. Grandes homens e mulheres plantaram neste torrão a força transformadora da evangelização e da fé. Muitos ficaram no anonimato, outros são lembrados na memória afetiva como sinal de Deus. Minha alegria é saber que chego como bispo à Diocese do Crato, a Diocese da bem-aventurada Benigna, a Diocese do grande Padre Cícero. Chego como filho de Francisco de Assis, para que em comunhão, na humildade, contando com as orações e com a ajuda de todos, ser a presença de Deus como um pastor no meio de vós. Rezem por mim. Minha alegria, meu abraço, até o nosso encontro. Minha alegria, meu abraço,